Vestidos primavera, verão, nolinho e tricoline a partir de R$ 70,00 no atacado. Estou com o Willi aqui, da DIY. Bom dia, tudo bem, Willi? Tudo bem, aqui. Willi, você tem vestidos a partir de R$ 70,00 que são esses nolinho, né? É, aqui com os vestidos com estampados lindos para vocês. Olha só, pessoal, apenas R$ 70,00 no atacado, são vestidos lindos. Todos esses vestidos nolinho são listrados, né? Isso mesmo. Olha só, diversas tonalidades. Vamos ter também vestidos assim, que agora estão bem altos os listrados e também os lisos também. Ah, vai chegar em lisos também, né? Isso. Então só vou mostrar para vocês aqui de pertinho, pessoal, todas as tonalidades de listrados que vocês encontram aqui. Inclusive tem nas tonalidades mais para o verão. E tem também esses modelos no tricoline, né? Esses modelos estão bem altos também, tomara que caia. E a gente está oferecendo também opções de cores e também tem as opções para escolher os modelos. Esses aqui estão saindo por quanto? Esses daí estão saindo por R$ 75,00. R$ 75,00. Eles possuem bojo e forro. Ah, sim. Olha só. E tem também esse macaquinho, né? Esse daí é o macaquinho, nosso sucesso do Benta, né? Que é o macaquinho feito no tecido sensorial que agora está bem em alta. E está sempre por quanto? Esses daí estão saindo por R$ 60,00 e a gente tem tamanhos M e G. M e G, pessoal. E qual que é o pedido mínimo que vocês enviam? Ó, a gente aqui na loja está trabalhando a partir de três peças no atacado. E a partir de dez peças a gente já consegue enviar. A partir das peças envia para o correio também? Isso mesmo. Enviamos por qualquer meio de envio. Inclusive, ó, está aqui o pacote de mercaderia que eles já estão despachando, pessoal. E eles estão localizados aqui no Shopping Elite do Brás. Qual que é o número do box aqui? Aqui nós nos encontramos no box número 16 e 17. E a gente tem uma entrada tanto na Rodrigo dos Santos como na Victor Hugo 390. Mas ó, pessoal, inclusive estou mostrando para vocês a entrada aqui da Rua Rodrigo dos Santos. E o shopping fica bem de frente com o shopping cá. E para mais informações, é só chamar no WhatsApp e não deixe de seguir-nos no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.